E aí galera Vou postar pra vocês aqui um skin bacana De Goku Uma versão dele Conhecida como Goku falso Ele é conhecido desse jeito aqui Porque quando ele Se transforma Ou aumenta os seus poderes Ele aumenta O nível Pela metade Se ele for se transformar em Super Saiyajin Ele fica pela metade da força É um falso Goku aí conhecido Vocês podem até estar pesquisando aí no Google Pelo Goku falso Ele fica com esse tom amarelado Vocês podem ver por fotos também no Google lá Cliquem lá em imagens lá Na pesquisa Vocês vão ver o Goku Meio que amarelado Assim mesmo Esse skin aqui foi feito pelo Goku Kakaroto Que esse é o nome do canal dele Goku Kakaroto Então tá aqui ó Um skin muito bacana Então tá aqui ó Um skin muito bacana O que é atraído? Não tem um 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 Muito bacana aqui o skin do Goku Quem quiser é só baixar aí no blog, beleza? Que é a luz que nos prepara e nos ilumina, só assim podes vencer Então fui!